Hoje nós estamos aqui no Colégio do Campo Celi Tereza Gressana, no núcleo de São Francisco, porque está acontecendo o encerramento do projeto denominado Vem Brincar Comigo. Professora Cláudia Grosseli, diretora, está aqui. Professora, o que é especificamente esse projeto que o colégio vem desenvolvendo? Olá, Marcos. Então, o projeto Vem Brincar Comigo, ele foi um projeto idealizado na nossa semana pedagógica, no mês de fevereiro ainda, com os nossos professores, a partir do diagnóstico que os nossos alunos tinham dificuldades para entender medidas, entender ângulos, né? E nós montamos esse projeto Vem Brincar Comigo. São três brinquedos que nós desenvolvemos com os alunos e hoje é o encerramento. Por quê? Porque esses brinquedos não foram produzidos para a escola, foram produzidos para as outras escolas, para os CMEIs, para as escolas municipais. E o porquê de entregarmos esta semana? Porque semana que vem, nós estamos nos aproximando, finalzinho da semana e semana que vem, de atividades em função do dia da criança. Então, a ideia é que os brinquedos sejam utilizados como atividades diferenciadas em comemoração ao dia da criança. A professora Sandra Bragato é uma das professoras que esteve coordenando o desenvolvimento dos projetos. Professora, como é que foi muito trabalhoso? Quanto tempo de trabalho para chegar nesse momento? Boa tarde, Ferreira. Boa tarde a todos. Então, esse projeto foi lançado para nós em fevereiro, na Semana Pedagógica. E desde então, a gente vem trabalhando juntamente com os alunos, com cada professor ficou responsável por um brinquedo. Então, mais ou menos desde março, a gente vem trabalhando com isso. Muito trabalho sim, muita expectativa para o momento da entrega, porque ele é um trabalho feito com as crianças, para as crianças. Durante o encerramento do projeto, nós também tivemos representantes do Núcleo de Educação de Pato Branco, aqui no Colégio Celia Tereza Gressana. Francisco Gressano, Chiquinho, que é chopinziense, esteve aqui também, um dos representantes do Núcleo. Chiquinho, você que acompanhou, inclusive, os primeiros passos desse projeto, lá no começo do ano, quando foi apresentado pela diretora. Primeiro, eu fico sempre muito feliz de retornar às atividades escolares, de chopinzinho, especialmente aqui na Celia Gressana, a escola que leva o nome da mãe. Estive no começo e achei extremamente interessante, no momento em que a Cláudia, junto com todos os professores e os pedagogos, estavam refletindo sobre algumas defasagens educacionais, onde que eles deveriam investir para que os alunos superassem algumas dificuldades. E aí, quando ela mostrou todo o desenho desse projeto que eles concluíram hoje, em busca de, se a gente parar e pensar, mas era uma dificuldade que tinha na sala de aula, de algum conteúdo específico, e ele se transforma num projeto como esse, onde toda a comunidade vai trabalhar com ele, vai utilizar, enfim, as crianças vão aproveitar muito. O projeto prático foi desenvolvido pelos alunos aqui do Colégio do Campos, ali, Teresa Gressana, e eu estou com duas destas alunas que estiveram diretamente envolvidas na elaboração do projeto. Como é que é o seu nome? Camille Gabriela Prisum. Como é que foi o projeto? Muito difícil para fazer os brinquedos? Foi bem trabalhativo. Na primeira casinha, nós tivemos mais dificuldade, daí nas outras, a gente já foi evoluindo, vamos indo melhor. Vocês trabalharam na parte da construção das casinhas? Sim. Só as casinhas ou algum outro brinquedo também? Na construção de todos, mais ou menos, assim, cada um fazia um pouco. Aqui mais uma aluna, chega mais perto, como é que é o seu nome? Jennifer Lopes. Jennifer, e você o que achou, gostou da experiência de fazer esses brinquedos? Foi muito legal, envolveu todos os alunos, foi uma experiência muito legal. Achou difícil? Um pouco. Gostam de fazer projetos, com mais coisas diferentes, como é o caso desse projeto que foi desenvolvido? Ah, sim, é muito bom, sempre a Diri está ajudando a gente, fazendo novos projetos, é sempre legal. Você achou interessante a parte de que esses brinquedos agora serão utilizados por outras crianças também? Sim, agora dá para as crianças brincarem, aprenderem, brincar e aprender. Tá certo, parabéns. Obrigada. Parabéns para você também. Obrigada. Eu também vou conversar com a Yara Mesomo, assistente da chefia do Núcleo de Educação de Pato Branco, esteve também junto com o Chiquinho Gressana aqui no colégio nessa ocasião. Que importância tem esse projeto? Vocês que vieram ver de perto agora o encerramento de todo o trabalho que foi desenvolvido durante esses meses de desenvolvimento do projeto. Eu estava conversando com a Cláudia, diretora do Celi Gressana, e ela contou para mim que esse projeto iniciou lá pelos dados do Saeb e como ela sentiu um problema que a escola precisava inovar. Ela acabou falando para mim que o projeto em si englobou mais do que ela esperava, então o núcleo vem acompanhando todos esses dados, esses índices das escolas. E compreende que essa participação da comunidade, com todo esse carinho, esse trabalho que está sendo feito, com todos esses brinquedos e equipamentos, só vem a melhorar a educação. Os índices, os dados, então com isso a comunidade escolar ganha.